Hoje nós vamos investigar mais uma seed no Minecraft. E essa vai ser a seed do Minecraft Beta Corrompido. E pra começar a investigar essa seed, a gente primeiro precisa entrar no Minecraft Beta, porque é o nome da lenda. Só que não é um beta qualquer. É esse Minecraft aqui, ó. Minecraft Beta 1.3. E essa versão tem uma coisa bem especial, porque ela foi a primeira beta onde foi adicionado o sistema de seeds no Minecraft. Antes disso, não existia seed no Minecraft. Você tinha que entrar num mundo já pré-definido. E segundo essa lenda, existe um segredo com uma seed secreta. Então, no nome do mundo, a gente vai colocar a Corrupted Beta, que é o nome da lenda. E a seed, eu tenho que colocar essa daqui. Segundo a lenda, essa é a seed secreta da nossa beta. Agora, bora criar um mundo e esperar carregar. Nossa, era todo estranho o jeito de carregar o mundo aqui. E a gente já tá no Minecraft Beta, cara. Olha isso. O som do jogo é diferente, é tudo estranho. Então, vamos lá começar a investigar essa seed secreta. Cara, eita! Que susto! Vocês viram isso, cara? Uma vaca pulou ali do nada. Que bizarro. Cara, tudo nesse Minecraft antigo parece muito assustador. Sério. Eu acho que é por causa daquela print do Herobrine, que todo mundo conhece. Vocês conhecem aquela print do Herobrine, né? Aquela print foi feita meio que em umas versões bem antigas do Minecraft. E eu acho que é por isso que essa versão aqui dá medo. Sei lá, cara. Olha isso. É muito estranho, cara. As cores são todas diferentes e, cara, é tudo diferente. Não parece Minecraft. Parece um Minecraft pirata, sei lá. Mas vamos começar a sobreviver aqui. E, cara, olha que legal. Não temos barrinha de fome. A gente, pelo menos nessa versão, não vai precisar se preocupar com fome. Vamos pegar, então, a madeira. Até o som de quebrar a madeira é diferente, cara. E vamos continuar sobrevivendo. O nosso objetivo vai ser o seguinte. Eu vou ter que sobreviver aqui, normalmente. Fazer uma casinha. E a gente vai ter que esperar ficar de noite. Porque é na noite dessa versão do Minecraft que acontecem coisas estranhas. Supostamente, né? A lenda diz que acontece. Caraca, tem umas ovelhinhas aqui. E, cara, já tinha ovelha de várias coisas diferentes. Espera, o quê? Vocês viram isso? Galera, eu bati na ovelha e ela dropou a lã. Eu acho que... Cara, não tem inventário? Meu Deus, o botão de inventário era totalmente diferente. Pra quem joga no Minecraft do computador, o inventário desse Minecraft se aperta I pra abrir o inventário. E não E, que é o normal do Minecraft. Que coisa estranha, cara. Mas já tinha lãs de cor diferente nessa versão. Não sabia, não. Bora lá começar a fazer os nossos craftings. Nossa, tem que fazer um item de cada vez. Não tinha um jeito de fazer mais rápido, não. Olha, já achei um bug, cara. O stick fica indo atrás dos itens. Olha isso. Ó, os outros itens estão normais. Mas o stick fica atrás. Achamos um bug. Ah, mas essa versão beta, óbvio que vai ter bug, né? Bora continuar sobrevendo. Meu Deus, os animais aqui pulam demais. Olha isso. O porco pulou. Cara, isso não é normal no Minecraft atual. Os homens não pulam. Você nunca vai ver um mob pular. Nesse Minecraft eles pulavam de verdade. Cara, que coisa estranha. Será que se a gente matar o porco vai dropar alguma carne? É, não vai dropar nada, né? Porque a gente não tem barrinha de fome. Vamos fazer então uma picareta. Ai, meu Deus do céu. É tudo complicado. Pra que a gente consegue minerar aqui? Eu não consigo correr, cara. Isso é muito ruim. Achei que ia ser mais fácil, mas parece que tá mais difícil sobreviver aqui, cara. E o que é aquele bloco ali? Sei lá. Que bloco é esse? Sei lá. Eu acho que deve ser cascalho. Pra conferir. Cara, eu acho que é cascalho mesmo. Cara, é cascalho mesmo. E o quê? Tinha flint também. Será que dá pra fazer isqueiro e portal pro Nether nessa versão? Meu Deus do céu. Tem alguma coisa pegando fogo lá na frente. Cara, o problema é que eu não posso correr nessa versão. Então eu tenho que só andar. Cara, é muito ruim isso. Não tem, ó. Você aperta duas vezes pra frente. Não corre. Não tem botão de correr. Esse jogo, a gente não corre ainda. Isso é muito ruim, cara. Tá pegando fogo, tá acontecendo uma coisa, eu não posso fugir porque eu não posso correr. Olha isso. Tô pegando fogo. Galera, essa versão não tinha nem modo multiplayer. Olha isso. Então realmente aconteceu... Cara, tá parecendo realmente a lenda do Herobrine. Na lenda do Herobrine, existia isso de algumas árvores sumirem as folhas. Cara, e o fogo se espalha muito mais rápido nessa versão. Olha o que acontece quando uma árvore pega fogo, tudo pega fogo. Assim, eu acho que é muito mais realista desse jeito. Só que não ia funcionar, cara. Porque, imagina, você tá fazendo alguma farmzinha, tem a árvore, ou sei lá, ou um mundo com árvores. E aí, sei lá, você bota fogo sem querer uma árvore e aí pega fogo em tudo muito rapidamente. Não dá nem pra você apagar. Olha isso, cara. Nesse caso, não teria como apagar. Não tem como você salvar a sua árvore. Ainda bem que o Herobrine atualizou e tirou essas coisas, cara. Que é bem realista, mas, nossa, olha isso, cara. Atrapalha muito. Olha isso, cara. O som de dano. Oi, é muito bizarro. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Vamos que para de pegar fogo. Ai, não sei. Ai, para, para. Oh, oh. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Oh, oh. Ai, ufa. Um coração. Tem um negócio diferente nessas vacas. Vamos... Deixa eu dar uma olhada. Cara, a vaca parece que tá diferente. O chifre dela tá diferente, ó. O chifre da vaca era um pouquinho diferente do chifre atual. Olha isso, cara. Ele era só dois pixels e pra cima. Hoje em dia tem algumas coisas a mais. Outra coisa que eu tô percebendo é que o meu coração não regenera. Será que eu regenero com o momento? Talvez. Eu acho que a fome funciona pra isso. Nossa, cara. Não fica de noite nunca. Será que tem dia e noite nesse Minecraft? Tô olhando pro sol. Ah, o sol tá descendo. Mas eu acho que tá demorando mais ainda que o normal. Provavelmente o tempo aqui também é diferente. Bora fazer, então, algum machado. Ou, na real, tem que fazer espada. Nessa versão, o machado não era muito bom. Bora fazer uma espadinha. E acabar com as vaquinhas. Ó, nessa versão pode clicar muito rápido. Ih, veio o couro. Será que o porco vai dar comida? Porco, 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 porco. Ah, deu. E aí, se eu comer, regenera instantaneamente a minha fome, cara. Parece que a gente já tá analisando uma versão antiga do Minecraft. Ao invés de só sobreviver e ver se acontece alguma coisa. Ah, cara. Eu não acredito. A carne do porco não se mistura. É só separar a coisa bizarra. Oxi. Essas galinhas estavam aqui. Essas galinhas não estavam aqui, galera. Coisa estranha. Cara, essas galinhas não estavam aqui. Não tinha galinha aqui. Tá acontecendo umas coisas muito bizarras. O que é aquela vaca? Uma vaca me observando, cara. Cara, por favor, fique de noite logo, Minecraft. Tá muito bizarro. Quero muito sair dessa versão. Sério. Essa definitivamente é a versão mais bizarra que eu já joguei. Vamos subir aqui. Ver se a gente achou aquela vaquinha. Vaquinha, cadê você? A vaca sumiu? Não, não é possível. Vocês viram, né? Tinha uma vaquinha aqui em cima. Ela virou pra mim e virou pra trás. Cara, aonde ela tá? Ah, não é possível, cara. Coisa bizarra. Ela sumiu mesmo? Sério, isso é muito estranho. Ah, não tem. Só tem duas visões nesse jogo. Ah, cara, não acredito. Vou parar de ficar tentando achar coisas diferentes nesse jogo aqui, cara. Vamos continuar nossa exploração. Preciso fazer uma casinha. Eu esqueci esse detalhe. Eu vou fazer uma casinha de pedra, cara, pra ser mais segura. Eu vou pegar bastante pedra e, enquanto isso, o sol vai descendo e vai ficando de noite. Aqui em cima tem carvão. Vai dar pra gente fazer tocha. Olha, existe a tocha já nessa versão. Cara, eu acho que eu nunca investiguei uma lenda numa versão tão antiga do Minecraft. Cara, uma coisa bizarra é que o fogo realmente queimou toda a floresta que tava aqui. Eita. Nossa, cara. Vocês viram a iluminação? Que bizarro. Piscou tudo. Ai, vamos sair daqui logo, cara. Tô ficando com medo. Essa lua surzinha. Cara, tudo nesse Minecraft é assustador. Não é possível. Cara, comenta aí embaixo. Vocês tão achando também que esse Minecraft tá bem assustador? Meu Deus do céu! O machado! Não quebra nunca crafting table. O que que é isso? Nossa, cara. Realmente. Olha isso, cara. Você coloca tocha, fica pior. Parece um filme de terror. Vamos logo fazer, sei lá, uma barreira aqui. Não vou nem fazer uma casinha. Preciso ser rápido, porque eu preciso só completar isso daqui. E agora a gente tem que fazer uma cama. Vamos ver se a gente consegue. Ah, consegue. Existir a cama. Beleza. Colocar a caminha aqui e fechar a nossa barreira. Eu acho que só dois blocos de altura já tá ótimo. Pronto. Assim tá perfeito. Tá sem nenhum bloco pros mobs subirem. Nenhum mobs vai conseguir subir aqui. E a gente vai ficar protegido. Vamos colocar mais tocha pra iluminar esse negócio. Cara, que medo. Vocês viram alguma coisa estranha aqui nesse mundo? Só deixar nos comentários, porque sei lá, cara. Mas vamos lá. Agora chegou a hora mais importante. Eu vou ter que deitar nessa cama. E assim que eu deitar, eu tenho que sair do jogo. Eu não posso esperar ficar de dia. Eu tenho que sair do jogo, porque é assim que funciona esse bug. Aí assim que eu sair do jogo, eu tenho que abrir esse mesmo mundo na versão mais atual do meu Minecraft. Que atualmente é a 1.20. Então vamos lá. A gente vai deitar e eu vou fechar o Minecraft. Fechei. Tudo preto. Fechou. Ok. Eu acho que deu certo. Eu tô aqui no Minecraft 1.20 e tá aqui. Corrupted Beta. A versão de tão antiga que é, tá tipo Ankhno. Tipo como se fosse desconhecida. Então vamos lá. Eu vou clicar em Play. Vamos ver se vai carregar. Meu Deus. Minha câmera tá travando. A minha câmera deu umas travadas. Vocês viram. Ok. Meu, tomara que tenha gravado, não tenha corrompido o meu vídeo. Entramos no mapa e aí bugou todas as minhas conquistas, cara. Cadê aquela... Pera. Cadê a nossa casa? Era pra ter a casinha aqui. Por que que sumiu? Isso foi estranho. A casinha... A casinha simplesmente sumiu. Era pra ter... Eu não tô entendendo. Tá, vamos ver aqui em cima se tem alguma coisa estranha. Opa. Ah, já tô vendo que tem um golfinho. Já tem um golfinho aqui, cara. Calma aí, cara. Olha que doido. Um mar todo bugado. Tipo, não tem... É uma água do Minecraft antigo. Ela é toda bugada. Não tem nada. Tem um golfinho nadando aqui. Mas aparentemente deu certo. Conseguimos entrar no mundo. Carregou normal. E agora? Basta a gente só sobreviver e ver se acontece alguma coisa estranha. E tem várias mudanças aqui nesse mundo. O primeiro que ficou bem mais claro. Vocês viram no outro Minecraft. Era tudo muito escuro e assustador. E... Cara... Eita. Tem Enderman. Cara, olha que bizarro. Tudo... Aquele fogo lá. Primeiro que sumiu, né? Não tem mais aquele fogo. Na real, tem uns fogos aqui, mas não tava espalhando que nem no outro. E... O que é aquilo, cara? O que é isso daqui? Oxi. Cara, tem um buraco. O que é isso? O que tem um buraco no meio de uma havina? Que coisa bizarra, cara. Não faz sentido. Oxi. Meu Deus, é muito fundo. Cara, é um buraco muito fundo. Tá, provavelmente é porque a gente pegou uma versão beta e levou pro Minecraft 1.20. Obviamente, ia bugar alguma coisa do mundo. Uma outra coisa que eu quero fazer é sair andando reto pra gente ver se bugou alguma coisa. Normalmente, o mundo fica todo bugado quando a gente exporta. Deixa eu só fazer um negócio. Cadê aquele porquinho que tava aqui? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Toma, vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho. Preciso usar carne. Cara, aquele Minecraft era muito melhor. Não tinha fome. Agora esse Minecraft aqui tá em fome. Tá, aparentemente aqui tá tudo normal. Ah, tem uma vaquinha aqui. Vem aqui, vaquinha. Preciso usar carne. Preciso usar carne. Vem cá, porquinho. Beleza. Aí... Oxi. O que é isso? O que é isso? Galera, o que tá acontecendo? Galera, eu tô teleportando. Eu tô teleportando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cara, o que aconteceu? O que foi isso? Isso não faz sentido. Eu simplesmente só... Só teleportei. Tá. Cara, eu não sei. Eu tô bugado. Eu tô bugado. Eu não sei o que falar. Vamos continuar aqui pra ver se tem... Meu Deus, isso aqui tem muito mob, cara. É porque é muito plano. E aí vai spawnando muito mob. Cara, que área é essa? Olha essa grama. Ela tá muito verde. Muito saturada. Sei lá. Que doideira, cara. Que área que era pra ser essa daqui? É os bugs do Minecraft antigo, né? Olha isso. Tem até uma mini ilha. No Minecraft atual, não tem umas mini ilhas, assim, eu acho. Galera, explodiu alguma coisa lá atrás. Como que explodiu alguma coisa aqui? Não faz sentido. Creeper não explode sozinho. Provavelmente a lenda deu certo. Tem alguma entidade aqui nesse mundo bizarro. Eu só não sei que entidade a gente tá, sei lá, investigando. Cara, isso é muito bizarro. Oxi. Um morcego? Deve ser normal. Ah, deve ter escapado da caverna aqui embaixo. Meu Deus do céu. Que cara noob. Tá, vamos continuar indo reto porque provavelmente a gente vai encontrar a junção do mundo antigo com o mundo novo. E normalmente... Ah! Ah, cara, que isso? Esse creeper não tava aqui. Cara... Ah, não é possível, cara. Vamos continuar. Vamos continuar indo reto. Ah, tem água aqui. Mais um creeper explodiu. Mas provavelmente é por causa daquele esqueleto. Tem água aqui e tem neve lá na frente. Cara, é muito bugado esse mundo. É muito bizarro você usar o mundo antigo só que no Minecraft novo, sei lá. Tá, vamos fazer o seguinte. Agora tenta fazer um bot aqui e agora o machado quebra rápido a crafting table. No outro Minecraft não quebrava rápido, não. E bora entrar no bot e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui na frente. Tá, tem um bioma de bambu aqui. Já tá gerando biomas diferentes. Então já é outro Minecraft. Então a gente tem que achar a junção disso. O que é isso? Cara, vocês veem essas areias? Cara, por que... O que é essas areias? Olha lá. O que tá acontecendo? Por que tá... Tá caindo a areia do meu bot, cara? Isso não faz sentido algum. Tá caindo a areia do meu bot. Opa, encontrei a junção do mundo. Ela tá aqui, ó. Olha aqui, galera. A junção do mundo antigo com o mundo novo. Cara, quando eu passei pro mundo novo deu umas lagadas. Pera, não. Vamos voltar aqui pra ver se acontece de novo a mesma coisa. Ah, não! Ah, cara! Afundei meu bot. Que saco, cara. Sobe aqui. Cara, aqui... Nossa, nesse mundo parece que é mais lagado que esse. Ó, aqui tá normal. Só que aí quando eu tô passando aqui, ó... Olha isso! Dá umas travadas na minha tela. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? O que a água tá me... Meu Deus! Cara, por que a água tá me perseguindo? Para, 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 para. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Mas, cara, eu acho que eu não consigo. Tipo, toda vez que eu passo do mundo antigo pro mundo novo, ó... Esse daqui, ó... Dá pra ver literalmente que tem uma linha aqui do mundo antigo pro mundo novo. Ó, eu vou passar pro mundo novo. Não vai travar. Quando eu volto pro antigo... Olha lá! Minha tela trava toda e pisca e fica muito estranho. Isso é muito bizarro. Eu não sei se eu fico no mundo antigo ou no mundo novo. Eu vou ficar na versão antiga do mundo? Porque eu tô investigando a lenda, provavelmente... Ah, cara! Tá descongelando o gelo instantaneamente! O que é isso? Cara, eu tô conseguindo voar! Eu tô conseguindo voar! Eu buguei o mapa! Olha isso na frente, cara! Nossa, tá tudo quebrado! Cara, esse mapa tá todo bugado. Ah! O que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah, não! Cara, eu morri! Tá, eu tô com medo de respawnar. O nosso respawn vai ser no mesmo lugar? Tá, o nosso respawn foi no mesmo lugar. Cara, isso é muito bizarro. Não faz sentido algum. Se a gente entrar em uma caverna antiga na versão mais atual do Minecraft, será que acontece alguma coisa? Bora pegar madeira aqui? Vamos continuar sobrevendo de novo. Tem que começar tudo zero porque eu perdi meus itens. Vou fazer uma picareta, pegar todas as pedras de novo. E como a gente vai pra uma caverna, vamos pegar um pouco mais de madeira porque aí... Ai! Isso! Chega aqui! Que susto! Vocês viram? Chega aqui atrás aqui. Cara, essa madeira tá bem do lado da entrada da caverna. Ah, não. Cara, eu vi alguma coisa. Eu acho que eu vi alguma coisa. Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas cara me bugou. Eu não sei. Tô com medo de pegar madeira. Tô com medo de pegar madeira. Eu vou pegar girando aqui nas árvores agora. Vou pegar girando. Tá, continua pegando. Pega bastante madeira. Vamos descer pra caverna. Ah, precisa fazer tocha. Pega aqui ferro. Vamos minerar. Vamos pegar algumas coisas. Tá, realmente essa caverna aqui não vai ter nada. Mas por que que... O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Cara, eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo bloco. Eu tô... Ó, vocês tão ouvindo. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Corre, 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 corre. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa! Fora um buracão. Meu Deus. Que negócio estranho. Caraca, cara. Tamanho do buraco. Vambora. Eu tô com medo. Parece que tem alguém indo atrás de mim. Oi, oi. Tem alguém aí? Ei. Ai, cara. Que medo. Esses lugares escuros são muito bizarros. Aqui embaixo tá todo escuro, cara. Tá, tem... Antes de passar aqui embaixo, bora subir porque tem outra passagem aqui em cima e pode ser que tenha alguma coisa. Pera, tem... Ah, cara. Tem um Creeper lá. Ó o pezinho de um Creeper. Ai! O que foi isso? Que é isso? Ei! Cara, alguém passou aqui. Alguém passou aqui atrás. Ai, tem uma aranha ali. É uma aranha. É uma aranha. Sem saída. Como assim? Como assim sem saída? Cara, não faz sentido. Na real... Não, faz sentido sim. Não tem saída aqui. Mas tem saída aqui atrás, né? Não, pera. Que? Que? Que isso? Piscou? Cara, por que apareceu Bedrock aqui? Isso não faz sentido algum. Cara, qual é a lógica disso? Uma parede de Bedrock. Que coisa bizarra. Tá, eu não faço entender como eu saio. Provavelmente dá pra contornar aquela parede. Bora cavar. Ai, caramba! É por isso que você nunca deve cavar pra baixo no Minecraft. Caraca, cara. Tem um Creeper ali embaixo. Pera. Aquilo não é um Creeper! Não era um Creeper. Aquilo não era um Creeper. Galera, tá. Agora eu vi o rosto dele. Finalmente, cara. Pra ficar tudo lagado. Agora eu vi. Ele era tipo um Herobrine, cara. Todo bizarro. Não faz sentido. Era tipo um Herobrine com glitch. Oh, monstro! Aparece aí, cara! Uh, diamante! Meu, olha essa caverna aqui bugada. Cara, as cavernas de antigamente eram muito bugadas. Olha isso, cara. Mas tem diamante aqui. A gente pode tentar pegar esse diamante. Será que dá algum problema? Cara, o problema é que eu tô com muita pouca vida. Eu tô com fome. A qualquer momento eu vou morrer. Eu não sei, cara. Eu já usei... Eu já morri uma vez. Eu não sei se ficar morrendo muitas vezes aqui nesse mapa pode gerar algum problema. Sei lá. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma fornalha e esquentar esses ferros pra fazer uma picareta, cara. A única coisa que eu posso fazer aqui é pegar esse diamante pra fazer uma espada. Pera. Galera, tinha só dois. Não tinha três diamantes? Não, eu devo estar louco. Eu devo estar louco. Tenho certeza que... Cara, não, não, não. Nossa, ia ser engraçado se eu tinha sumido o diamante. Mas não, não, não. Tenho certeza. Eu vou ficar até olhando pra eles agora. Ferrinhos esquentados. Vou fazer aqui a nossa picareta. Pera aí. Pronto, agora sim. Agora sim. Ó, beleza. Tem dois diamantes. Antes eu acho que tinha três, mas eu acho que eu tô maluco, né? Não faz sentido ter três diamantes. Então vamos pegar esse daqui. Ah, não, cara. Olha, se não tinha três diamantes antes, agora tem. O que acontece se eu pegar esse diamante, cara? Ele apareceu do nada. Cara, eu tô com medo de pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ai. Não aconteceu. Cara, eu achei que ia acontecer alguma coisa. Mas aparentemente não aconteceu nada. Ó, a gente tem três diamantes. Deixa eu abrir o Crouching Table. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma espada. Ai. Tomei dano. O que é isso? Quem fez isso? O que me deu dano, cara? Tem alguém nessa caverna comigo? Essa caverna tá fechada. É tipo só um buraco fechado. Não tem saída. Nossa. Cara, na real, eu tô ficando com medo de ficar aqui. Vamos dar um fora dessa caverna? Porque eu não tô afim de ficar aqui não, cara. Bora. Ai, 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 ai. Não. Eu tô me abandonando. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Meu Deus, eu tô com dois corações, cara. É 100% certeza que eu vou morrer, cara. Não é possível. Não tem saída, cara. Qualquer lugar que eu cave aqui, eu não vou parar pra nenhum lugar. Não faz sentido. Cara, se eu cava pra cá, eu já sei. Eu vou sair cavando e subindo aqui na marra. Eu tenho uma picareta de ferro. O que eu tô cavando com uma picareta de madeira? Cara, eu tô muito em choque. Vocês não têm noção. Ó, eu vou continuar. Ah, não, cara. Eu fui teleportado. Cara, quer saber? Eu vou pular aqui nesse buraco. Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui pra ver se tem alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ai, caramba. Alguém me empurrou. Eu juro, eu não tava... Não é possível. Não é possível que eu vou ter que renascer nesse mapa de novo. Eu acho que eu nunca morri tanto em uma lenda, cara. Mas o problema é que tem aquela criatura ainda... Oxe, peraí. Galera, tem um ali. Tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa andando ali. Cara, não, não, não é possível. Não é possível. Eu tô vendo coisas, cara. Não, é... Não é possível que tinha alguma coisa andando ali. Ah, não, cara. Não, não, não. Você tá brincando comigo. Você tá brincando comigo. Que coisa bizarra. Mas dessa vez não era o Herobrine metade glitch, metade Herobrine. Era tipo um player com 100% glitch. Eu não sei, cara. Que coisa bizarra. Cara, essas coisas não fazem nenhum sentido. Eu não tô conseguindo entender nada. Eu acho que eu nem vou pegar madeira. Porque provavelmente eu vou morrer daqui a pouco. Vamos tentar, sei lá, achar essa criatura. A gente consegue comunicar com ela? Pode ser que... Eu não sei, cara. Será que dá pra se comunicar com essa criatura? Cara, eu vou tentar usar o chá. Ai! Galera, por que as bárvores viraram bedrock? Isso não faz sentido. Não, 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 não. O que tá acontecendo? Meu mapa tá corrompendo. Cara! Ei! Cara, eu não sei se eu fico aqui. Eu não sei se eu fico aqui. Eu tô com muito medo. Deixa eu ver a cara em volta. Parece que tudo tá virando bedrock. Sei lá. Olha isso! Que coisa bizarra! Ai! O que foi isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Por que que todas as madeiras... As madeiras não, as folhas sumiram. Ah! O que é isso? Tava atrás de mim. Tava atrás de mim. Não, não era esse Creeper. Tinha outra pessoa... Não, tinha outra coisa. Tinha outra coisa além desse Creeper. Cara, tinha outra coisa. Era aquela... Ah, não, era aquela entidade, cara. Era aquela entidade. Não, não é possível. Ai, será que ela tá aqui? Ei! Pera! A madeira! A madeira virou bedrock. Cara, a madeira virou... Ela tá sumindo. Pera, primeiro vira bedrock, depois some. Cara, então tá compindo. Então tudo que vira bedrock nesse mundo vai sumir. Cara, de novo. As madeiras. Vamos ver se confirma. Confirmou. A madeira sumiu também. Cara, que coisa bizarra. Oxi, travou. Que isso? Minha render bugou. O que que... O que tá acontecendo? Ah! O meu mundo vai ser apagado daqui a pouco. Agora a grama virou bedrock. E agora a grama sumiu. Cara, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ei! Cara, eu não sei. Vamos digitar alguma coisa, Seth. Oi! Não tá acontecendo nada. Sai do meu mundo. Cara, não dá. Não dá. Eu digito tudo e não sai. Simplesmente, meu mundo tá sendo corrompido. Tá derretendo. Nossa! Chegou nas pedras. Ah, não, cara. As pedras é uma camada muito grande. Se elas derrem bedrock, acabou. O problema é que a camada de pedra é muito grande. Então, se ela sumir... Nossa, eu preciso sair daqui. Se ela sumir, acabou. Será que tem alguma área pra gente fugir? Eu acho que tem... Ai, caramba! Travando tudo! Tá travando tudo! Ah, criatura! Ela tava lá! Ela tava lá! Não! Cara! Não, não é possível. Não é possível. Eu tô... Eu tô caindo infinito. Eu tô caindo infinito. Acabou. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais mexer nada no mundo. Não tem golpe mais, galera. Essa foi a lenda... É... Que lenda bizarra. É a seed mais bizarra que eu já joguei. Muito bug, muito glitch, cara. Doideira. Que doideira. Nunca testa essa seed. Nunca fica brincando no Minecraft antigo, cara. Porque pode acontecer isso daqui com o seu mundo. Então, ó... Vamos sair e desligar o Minecraft. Tchau, 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 tchau.